Opa, salve rapaziada do canal, tudo em paz com vocês, tudo bem? Eu sou o Roberto Silva, estou chegando com mais um vídeo aqui no YouTube, eu espero que vocês gostem porque hoje a gente fez uma seleção de picapes pequenas à venda a partir de 7 mil reais, fizemos a seleção das melhores picapes para você e é claro com um preço muito bom, muito atrativo, agora tome cuidado porque os anúncios que aparecem aqui são do site olx.com.br e a gente não se responsabiliza pelos mesmos, então quando for comprar o veículo, leve aí um amigo, um mecânico, alguém de sua família para você não ir sozinho, tá bom? Não dê dinheiro adiantado, não faça pics, tome muito cuidado. Todos que vão vender o carro diz que o motor tá bom, que a caixa tá boa, depois você senta e chora. Em primeiro lugar a gente traz para você esta Ford Pampa, ano 1994, na cor azul metálico, tá muito boa de lá, tem o azul top, rapaz. Eu gostei, os faróis estão bons, as lanternas traseiras estão boas, lanterna de setas, o estupro traseiro, a lanterna de ré também não está quebrada, não está trincada, ressecada, ponto positivo para ele. Vejam só, tá muito alinhado esse capô aí, muito alinhado, aparentemente nunca foi batido. Eu gostei aí da picape Ford Pampa, ano 94. Se você gostou, olha só os pneus, que bacana que está. Muito alinhada está esta Ford Pampa, rodas originais de época, liga leve original aí, viu? Me diga, o que você achou aí desta Ford Pampa? Vejam só, os para-choques estão bons, olha a integridade desta picape, é 1.8, motosão AP 1.8 de era, localizada em Campos, Goitacazes, avaliada em apenas 7 mil reais. Mais um agora, a Saveiro CL, ano 1991, com motor AP 1.6, localizada em Rio de Janeiro, capital. Ele diz aqui que a Saveiro funciona aí nos dois combustíveis, GNV e gasolina. A documentação em nome dele, vistoriada 2022, reteste do cilindro só daqui a 5 anos, placa Mercosul, só falta pagar o GRT 2023, é só preencher o recibo e transferir. A direção aí é mecânica, em excelente estado de conservação, ele diz que não bate nada, toda durinha aí, rodas de liga leve e carroceria diferenciada. Muito útil, como todo carro velho, tem algumas coisas para fazer, né? De lanternagem aí. Segundo ele, trocar o assoalho da cabine, caixa de ar. Avaliado em apenas 7 mil e 600 reais. E agora eu trago para você esta picape Fiat 147, ano 1976, motosinho 1.3. A documentação, ele diz que só tem aí o papelzinho de rodar, né? Mas que conhece o antigo dono e consegue o duty para você. Diz ainda que ele pagou. Olha, 2023 está pago. Final da placa é 5, diz ainda que aceita troca aí por algo do interesse dele. O motor está fumando, é 1.3. Você vai precisar fazer aí uma manutenção no motor. Olha só o interior aí da picape 147, painel original, volante original de época, não tem aí o forro do assoalho, vai precisar contratar um capoteiro aí bom aí de serviço para dar uma geral, né? Não tem as lanternas traseiras, enfim, tem um engate ali para você colocar ainda uma carrocinha, dá para trabalho, né? Para você que tem uma lavoura aí, tem um campo, tem um sítio, quer ganhar um dinheirinho aí extra vendendo em tempero verde. Localizada em Paissadu, avaliada em apenas 3 mil reais. Mais uma picape top das top, muito resistente esta Ford Corrier, ano 1998, muito boa de lata. Quando eu disse que é top é por conta da marca, é Ford, meu irmão. É, dizem por aí que as peças são caras, mas são resistentes, o que importa é isso, né? Essa aí é ano 1998, localizada em Rio Claro, no estado de São Paulo. Tá boa de aparência, boa de pneu, você vê o interior da máquina, olha só, os bancos estão bons, muito bem higienizada, volante original, painel original de época. Ele diz ainda que a documentação está em dias, mas foi bem honesto aqui, diz que o motor está fumando. Para você que está à procura de uma picape para trabalho, eu recomendo para você esta Ford Corrier, ano 1998, a documentação está em dias. Ele diz que não aceita troca, está avaliada em apenas 8 mil e 500 reais. Motor 1.4 a gasolina. Esta é a sua oportunidade, o link com o WhatsApp está na descrição aí do nosso vídeo. E agora para você a Chevrolet Montana, top, muito linda, muito bonita, boa de lata, boa de pintura, está na cor cinza. Está localizada aí em São Paulo, capital, ano é 2010. Olha o interior desta Chevrolet Montana. Que linda que está esta carroceria aí, né? Vejam só a caçamba, top das top. Olha o motorzão, Flex Power, um dos melhores aí. Vejam só que lindo que está esse motor, muito conservado. Ele diz que nunca foi feita retífica aí nesse cabeçote. Diz ainda que o sistema de arrefecimento está todo zerado, todo novo, radiador novo ele colocou. Os faróis estão 100%, não estão trincados, arranhados. Diz ainda que a picape está toda revisada. Fez tudo aí. Fez a revisão aí mecânica da Chevrolet Montana há mais de 30 dias. Pneus seminovos, a documentação está em dias e que não aceita troca. Avaliado em apenas 27 mil reais, Brasil. Mais uma picape, mais uma oportunidade. Fiat Strada, ano 2007, localizada aí em Chu, no estado da Bahia. Está na cor branca. Agora os faróis ali estão queimados, né? Você vai precisar jogar um tini ali para dar uma valorizada. Vejam só, está boa de lata, não está ruim não, hein? Não tem calotas os pneus para mais de meia vida. Ele diz que a documentação está atrasada, infelizmente. A documentação está atrasada, mas o preço está bom, hein? Está atrativo. De repente você negocia com ele e derruba um pouco ainda esse preço aí para compensar no documento, na documentação aí da Fiat Strada. Olha só as lanternas traseiras, estão boas. É placa cinza, está muito boa de lata. Eu gostei da Fiat Strada, não tem muita coisa para fazer. Alguns detalhes. Ano 2007 é muito boa de ano. Não está ruim não, para o ano dela está conservada. Essa aí é 1.4, tá? A direção aí é mecânica, o câmbio é manual. Avaliada em R$ 15 mil. E para a gente encerrar o vídeo de hoje, eu trago para você esta Chevrolet Chevy 500, ano 1989. Essa aí está na cor branca, localizada em São Paulo, capital. Olha o interior da Chevrolet, rapaz. Chevy 500. Os bancos originais de época, o volante também original, painel top dos top. Vejam só rodas em liga leve. Ele diz que toda a mecânica revisada, a suspensão é a A. A documentação está em dias. Está muito boa, muito íntegra. Olha o motor da Chevy 500. Uma bateria de 45 amperes. Ele diz que é eletrônico, não é pratinado. Está muito linda. Com o carburador, dois estágios. Diz ainda que a sua carroceria está intacta, não tem nada para fazer. As lanternas estão boas. Não estão trincadas, ressecadas. Os pneus para mais de minha vida. É placa cinza. Diz que aceita a troca. Se você gostou, está avaliado em apenas R$ 15 mil. R$ 15 mil. Só isso. Estas foram as picapes pequenas que estão à venda a partir de R$ 7 mil. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi feito, como sempre, com muito carinho para vocês. Mas, como sempre, muito cuidado. Não dê dinheiro adiantado, não faça pics. Cuidado para você não cair em golpes. Só existe golpistas porque existem pessoas que acreditam neles. Deixa eu mandar um abraço aqui para a turma que está sempre comentando em nossos vídeos. Se você ainda não comentou, não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like. Deixa eu mandar um abraço aqui para a galera. O Gilson Geraldo, o Adriano Filho, o Magno está em São Paulo, o Fabrício em Rio de Janeiro, o Adelino, abraço para Adelino, está colado com a gente, está em Rio Grande do Sul, é isso? O Argemiro Pedro está em Marabar, no Pará, a Ieda, o Paulo, a Daiane, a minha amiga Bruna, a Brenda, todos em Salvador, curtindo as emoções do canal Roberto Autos. A todos vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência. Fiquem todos com Deus que eu vou com ele. Tchau, galera!